Olá, turminha boa e amiga do Mundo dos Mistérios. Tudo bem com você? Arqueólogos encontraram o maior bloco de pedra do mundo e se perguntaram como eles fizeram isso. O maior bloco de pedra foi encontrado pela equipe libanesa-alemã de arqueólogos que escavavam a pedreira de Baalbek, a antiga Heliópolis, no Líbano. E lá existe um monólito chamado Aja-al-Ibla, em tradução livre, pedra da mulher grávida. Blocos de pedra semelhante de 20 metros de comprimento foram usados para o pódio no Grande Templo de Júpiter, no Santuário Romano de Baalbek. Ah, antes de começar, que tal deixar aquele like maroto e se inscrever em nosso canal, deixando ativado o sininho das notificações para não perder nada. Coloque sua mente para funcionar, deixando aquele comentário. Sem mais, vamos começar! O objetivo das escavações foi encontrar novos dados sobre as técnicas de mineração e transporte dos megalitos, de acordo com o comunicado de imprensa. Os arqueólogos descobriram que o monólito Aja-al-Ibla foi deixado na pedreira, porque a qualidade da pedra na borda do bloco era ruim e o monólito poderia ser facilmente danificado. O segundo bloco pesa 1.650 toneladas. Os arqueólogos concluíram que o bloco deveria ser transportado sem ser cortado, mas como pode? Isso significa que é o maior bloco de pedra conhecido na Terra. A história dos assentamentos na área de Baalbek, Líbano, remota há cerca de 9 mil anos, com assentamento quase contínuo sob o Templo de Júpiter, que foi um templo desde os tempos pré-helênicos. Teóricos dos antigos astronautas argumentam que a base do complexo do templo foi usada dezenas de milhares de anos atrás como uma pista de pouso ou espaço-porto para espaçonaves de origem extraterrestre. Conforme afirmado na epopeia de Gilgamesh, escrita há cerca de 4 mil anos atrás pelos sumérios, onde eles chamam de Baalbek o local de pouso dos deuses. Piso de Basalto Piso de Basalto do Planalto de Gizé Evidência de tecnologia avançada nos tempos antigos Em todo o mundo, existem locais e estruturas antigas que os especialistas e pesquisadores não encontraram uma possível explicação para como foram construídas ou qual era o seu propósito. O melhor exemplo dessas anomalias são os monumentos antigos encontrados no Planalto de Gizé. Ah, antes de começar... De acordo com nossos livros de história, há 4 mil anos, os antigos egípcios usavam apenas ferramentas como cinzés de cobre e martelos de pedra para escupir rochas, muitas delas muito douras, como basalto e granito, em formas que permitiam sua montagem com precisão milimétrica. Mas, na realidade, é simplesmente impossível produzir esse tipo de trabalho apenas com cinzés de cobre e martelos de pedra, como fomos levados a crer. Lembre-se de que o basalto tem um fator de dureza entre 6 e 7 na escala de dureza de mós. O granito está geralmente entre 5,5 e 7, enquanto o cobre está entre 2,5 e 3. Por essa razão, muitos que questionam a versão oficial de sua construção estudaram este terreno em busca de evidências de tecnologia avançada, graças a qual essas estruturas poderiam ter sido construídas. Entre os muitos fragmentos que permanecem no solo, há inúmeras evidências que apontam para uma tecnologia antiga, altamente avançada, responsável pela construção dessas maravilhas antigas. Provas de uma tecnologia avançada antiga perdida no planalto de Gizé podem ser encontradas nesse piso de basalto, que além da dúvida razoável, algum tipo de máquina de corte de precisão foi usado para sua construção. As eretas afiadas e paralelas demonstram a alta qualidade deste trabalho, indicando que a máquina de corte estava completamente estável. Quando essas pedras foram cortadas, a máquina de corte de alta velocidade deixou marcas, sulcos precisos e inúmeras características peculiares. Em um lugar, você pode encontrar muitos cortes paralelos verticais lado a lado, semelhantes aos cortes de rocha que são feitos hoje, com máquinas modernas. Parece que o corte de basalto não era tão demorado e árduo a ponto de evitar que adicionais cortes como esses fossem uma perda de tempo desnecessário. Essas marcas e ferramentas sobreviventes poderiam um dia ser usadas para identificar a tecnologia usada para construir um sítio. As evidências sugerem que as teorias modernas publicadas e atestadas em massa a respeito das origens do planalto de Gizé, sua idade e, de fato, seus construtores estão realmente erradas. O primeiro passo é dado para realmente descobrir que eles não foram feitos com ferramentas primitivas. A segunda seria identificar a tecnologia a partir das pegadas deixadas pela máquina de corte. Para talvez descobrir quem foram os possuidores deste conhecimento avançado que construiu estes monumentos impossíveis. Em Kosovo, encontraram um transformador que tem 20 mil anos. É uma pedra de formato incomum, na qual foi supostamente construída uma bobina eletromagnética. E essa bobina de fio de cobre não é simplesmente inserida na ranhura cortada, mas forma um todo com a pedra, como se a pedra fosse fundida e, então, lhe desse a forma necessária para criar um transformador. O Monte Charplanina é uma das maiores cadeias de montanhas localizadas na Península Balcânica. Seu comprimento é de mais de 200 quilômetros, em certo sentido, sua cristalune a Macedônia, Kosovo e Albânia, pois passa por todos esses territórios de uma vez. O nome da montanha é traduzido do albanês como Montanha Heterogênea. Os pontos mais altos da cordilheira são os picos Titov, Virque e Turchim, cuja altura ultrapassa 2.700 metros. Na base da cordilheira encontram-se xistos cristalinos, calcários e dolomitos, bem como paisagens cásticas e grutas. No território do Kosovo, na área do cume da montanha, o fotógrafo e pesquisador Smet Smiley descobriu um misterioso artefato que não se encaixa na história oficial da civilização humana. Smet deu uma amostra da pedra para análise e verificou-se que esta não tem menos de 20 mil anos. Além da pedra, a bobina com fios de cobre, o artefato contém um isolamento cuja composição difere do material circundante e tem bandas convexas em um círculo, o que lembra um entalhe que também é fundido em uma pedra, como a própria bobina. E assim, por diante do outro lado da pedra, existem quatro aberturas simetricamente localizadas, que provavelmente representam orifícios para fios e coletam a energia recebida do transformador. Este misterioso artefato da profundidade dos séculos pode lançar luz sobre as origens da civilização humana, é claro, se for explorado oficialmente por cientistas que confirmarão o fato de quem se trata de um transformador elétrico fabricado há 20 mil anos. Só não acredite realmente que os cientistas vão querer contar a verdade sobre a descoberta misteriosa, e ainda mais para o mundo inteiro. Smet diz que planeja dar esse artefato aos cientistas e há uma grande probabilidade de nunca vermos este artefato novamente, nem ler os resultados desses estudos. Talvez a própria pessoa que fez essa descoberta sensacional de repente a doença, ou comece a cruzar a estrada para sinal vermelho. O que vocês acharam desse assunto? Deixe seu comentário!